Como é que foi a sua primeira... Pistolada? É, foi legal, uma coisa legal ou não? Foi divertido? Deixa eu ver se eu lembro. Até parece que também faz 200 anos, né, Danilão? É, você é moleque ainda. Eu ia muito no estacionamento do Celso Daniel, lá em Santo André. Como assim? No estádio? Não, tinha um parque que era o Duque de Caxias. Quem é de Santo André sabe. Eu não tinha dinheiro pra drive-in, sem porra. Eu ia no estacionamento do parque meia-noite. Só que eu não tinha carro. Então eu ia no banheiro do... Entendi. Depois eu pegava o carro da minha mãe. Eu não tinha dinheiro pra drive-in também. Na época do Orkut. Sei, do Orkut. O que eu comi de manhã no Orkut. É mesmo. É mesmo, irmão. Foi bom demais. Não, aí você precisa dar o que você fez. Mas eu não gostava muito de redes sociais. Não, agora eu tenho. O Orkut era muito bom que o cara falava bem de você. Lembra disso? Do seu moral. Ele falava assim, você não vai falar bem de mim? Lembra disso? Isso, isso. É, eu casei com a do Orkut, né? Ah, é? É, eu tô com a Paola por causa do Orkut. Você conheceu ela em qual comunidade? Não fui eu quem... Foi a irmã dela, a minha cunhada, namorava um cara que trabalhava comigo. Olha que loucura. Ele começou a namorar uma menina por causa do Orkut. Eu indiretamente conheci a Paola, que era a irmã dela, e casei com a Paola. Que doideira. Foi um namoro via Orkut indireto. Você sabe que Orkut era o nome do cara? Eu sei. Mas por que que fechou? Não era o Orkut? É, é. O Orkut era o nome... Tá, deu Orkut. É. Entendi. O que? É uma bosta. Entendi, é uma bosta. Você imagina, eu pôr meu nome lá, Danilo. O pessoal já entrou no Danilo hoje? Já entrou? É. Eu não quero o pessoal falando isso. Já entrou no Danilo hoje? Já entrou no Orkut? Eu tinha emprego, eu trabalhava numa agência lá em Santo André, criação, aliás, abraço pra Miriam, se ela estiver ouvindo aí, trabalhava lá em uma agência e também desenhava, tinha um desenhava cartunista, cartunista. Você fazia anúncio? Não, é, eu desenhava pra anúncio, mas eu não sabia que você desenhava, cara. Cheguei a desenhar e criar pra revista Média. E você é diretor de arte? Ah, lembra revista Média? Média é maravilhosa, cara. Eu cheguei a fazer respostas cretinas pra perguntas imbecis. Nem fudendo. Sim, eu cheguei a fazer, desenhava, desenhava, adorava. Foi um sonho meu. Que demais, irmão. Eu sou comediante por causa da revista Média. Eu adoro a revista Média. A Média era legal. Mas isso é uma coisa que você sempre quis fazer da vida, Danilo? Sempre. Deve molequinho. Sempre quis fazer comédia. Ou desenhando. Você era diretor de arte, né? Diretor de arte. É, também. Até hoje meus cartazes, minhas coisas, eu que dirijo tudo. Que legal, irmão. Eu também gosto, sabia. Eu faço tudo. Eu gosto muito, tipo, dessas coisas. Não, eu acompanho tudo de perto, tudo que tô envolvido é o que faço. Eu gosto muito também. Aí eu ia lá no Orkut, tinha comunidade Sim, Eu Tenho Peito. Que era as moé que se orgulhava de tetetão. É lá que Danilo atacava. O tarado de Santo André. Aí eu ia numas lá de Santo André. Vamos transar em Santo André. Eu entrava lá. Ia lá pro parque? Só que eu era um perrapado, eu não tinha dinheiro, velho. Quem que tinha aqui, né? Só tinha perrapado. Não, parque nada. O que que eu fazia? Eu esperava a minha mãe dormir, pegava a chave do golzinho, velho. Eu não tinha dinheiro pra motel, drive-in. Aí eu pegava... E lá em Santo André, lá no ABC, tinha o Extra Anchieta. Sim, sim. Que era 24 horas. E era um lugar seguro, né? Aí eu pegava a minha... Estacionava lá. Ia no estacionamento do Extra Anchieta comer as meninas, velho. Dentro do carro? Esse é o cúmulo da pobreza que eu conseguia fazer. Você não é um cara baixo. Como é que você se virava dentro do carro com essa altura, bicho? Porque gordo não dá. Gordo é uma bosta. Gordo pra trepar em carro, já fez bosta. Já tentei, é uma merda. E você deita o banco e puta aí, inferno. Num gordo é uma bosta. Se tiver console central, então... A mina não consegue subir. Tem que ser aquelas F1000 que o bancão inteira isso. A mina bate a cabeça no teto. É uma desgraça, cara. É ruim, é ruim. E você... Uma peta, uma peta, beleza. Não, um pisco é legal. Um pisco. Pisco rola. Um pisco vai, né? Um pisco vai. Pisquinho básico. Um DJ, um DJzinho. Vai, vai. Isso vai. Isso vai. Já teve alguma vergonha, assim, de... Alheia? Não, de acontecer alguma coisa que você foi flagrado. Cara, flagrado não. Nunca foi flagrado. Brochou. Graças a Deus, não. Brochou. Cara, eu já brochei, velho. Eu já brochei de cansado, né? Vocês faziam matéria na rua no... Demais, vixi. O pessoal acha que é fácil. Nada. Porque ela acaba com sua vida, velho. Você ficar, você acordar cedo, ficar o dia inteiro na rua, em pé, esperando. Dependendo de convidar. Eu tava nessa época aí, eu não... Não CQC. Eu já tava começando o CQC. E eu tava nessa... Nessa... Rotina de gravar a lomba. Você morre. Você acaba a sua vida. Aquilo é brabo, né? Eu tava namorando. Aí eu tava comendo a menina, eu tava em cima dela, eu dormi em cima dela. Não, não duvido. Que legal. Eu dormi em cima dela. Uma vez eu fui... A gente gravou na praia. E era exaustivo também. Embaixo do sol, gordo, aclareia. Puta bosta, cara. E aí subimos, tava com uma pessoa, o cara falou, vamos passar... Pessoa o quem? Pânico, quem é? Não, não, homem. Ele falou, não, não vou comer o homem, tá louco. Ele falou, vamos passar na massagem? Falei, vamos. Vamos na cara de massagem pra broinha e tal, relaxamento. Relaxamento manual. Massagem. Massagem. Tratamento de sol. Isso. Ó, mano, a menina começou a fazer massagem, eu dormi de uma maneira. Aí, roncando. A tia, assim, acabou. Ô, ô, eu assim, ó. Isso. Massagem, isso aí. Falei, cara, eu dormi de um jeito, eu não senti nada. Pô, eu ganho um dinheiro fácil, então. Massagem é boa. Massagem é boa. Massagem é boa, massagem é um negócio gostoso. Eu nunca fui nessas coisas, não. O que que é isso? Isso aí é o, ele e o Gandhi é a mesma pessoa. Mesma coisa. É o Dalai Lama. É, e Dalai Lama, exatamente. Mas você nunca passou nenhuma vergonha, cara? De verdade, assim, um flagrante. Não, vergonha eu passo quando eu transo, que eu sou feio. Eu sou feio. Vamos juntos. É, aí que eu passo a vergonha. Tira a roupa, eu não faço vergonha. Você tem vergonha de tirar a roupa? Tem, porque eu sou feio pra caralho. Já veio o Pelado. Você não é feio, mano. Não, eu mamar que eu, você não é, irmão. Não, o Bola parece o Michelin, tá ligado? É bonecão Michelin. Minha bunda, minha bunda, emenda com a coxa. A bunda tem uma bunda de fralda. A minha assim também, a minha assim também. Não tem bunda. Cinco pau, como é que é o desafio? Cinco pilha, eu mostro a bunda. Olha aí, vale a pena, hein?